O que é o palco? 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 O palco 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 é o palco é o palco? 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 O palco é o palco é o palco? 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 O palco é? O palco é o palco? 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 O palco é o palco é o palco é o palco? 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 O palco é o palco é o palco? O palco é o palco? O palco é o palco? O palco é o palco?